Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu, Juvital, chegando aqui no canal da Vital Intercâmbios com mais um vídeo de utilidade pública, super utilidade pública. Esse é um vídeo que eu gravo ele praticamente a cada um ano e meio, mais ou menos isso. Mas a última vez que eu gravei foi em 2018, até um vídeo que tem 75 mil visualizações aqui no YouTube. Te convido. Vou deixar o link aqui para você assistir, para a gente ver um pouquinho, até comparar o que mudou da última vez e o que eu tenho uma ideia, principalmente eu que moro no exterior há 12 anos e quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio em 2009, eu cheguei no auge da crise na Europa. Então, a gente vai fazer esse vídeo de novo, que é, vamos falar um pouquinho das principais, as dificuldades que eu acredito que serão aí obstáculos que o estudante vai enfrentar pela frente em 2002, 2023, por exemplo. Cola aqui comigo, vambora nessa, vambora! Antes de falarmos, né, desses obstáculos, desafios, né, gente? Eu não gosto nem de falar de dificuldade ou problema, vamos falar que são desafios. Eu queria te convidar a me seguir, né, no meu Instagram pessoal, que é o Baide Vital, ali eu posto bastante coisa sobre uma vida de uma expatriada, ó, aqui, ó, com o meu banco de abamaçô, é rodada e eu compartilho um pouquinho, né, do meu dia a dia. Às vezes eu pulo um dia, principalmente aquele dia que a gente não está 100%. E, mas eu falo bastante coisa do dia a dia, mostro, né, o meu dia a dia, como é que é ser mãe, por exemplo, no exterior, sem ter a rede de apoio, como é que a gente, né, o supermercado, compras, aluguéis, compra de carro, tudo que vocês imaginarem. Então, é bem interessante para quem está querendo sair do Brasil e quer ver um pouquinho mais de perto como é que é essa rotina, fechado? E aqui no YouTube da Vital Intercâmbios, falta super pouco para a gente chegar em 35 mil inscritos e eu vou contar contigo, por favor, aperta ali e se inscreve no canal porque a gente vai chegar em 35 mil inscritos até o final do ano, combinado? Fechado? Vamos lá, gente. Eu dei uma anotadinha aqui porque ela ainda está com Baby Brain, né, estou voltando agora da minha licença maternidade, mas é um vídeo honesto, é um vídeo bem, é um vídeo que eu gosto muito de fazer, não é à toa que tem, né, 75 mil visualizações, o anterior que eu gravei, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns temas que eu acho bem importante para vocês, né, que logo mais esses embarques vão começar e a gente já começar aí a se ligar e entender um pouquinho o que está por vir. Fechado? Primeira coisa, que é uma dúvida que todo mundo tem e que é sobre a acomodação, né, Juliana, quando abrir as fronteiras, por exemplo, para os estudantes, os países vão super lotar e eu não vou conseguir alugar a minha acomodação, principalmente, né, a gente sabe que a Austrália e a Nova Zelândia, o Canadá, são países que tem, até a Espanha, né, que tem uma oferta maior de acomodações e a gente sabe que a Irlanda é super escasso e, na verdade, que na minha visão, tá, não vai mudar, eu acredito que não vai mudar do que era em 2019, por exemplo, começo de 2020, 2018, para quando reabri, tá? Eu acredito que a dificuldade, ela vai continuar no encontro dessa acomodação, principalmente para aqueles que desejam morar bem no centro, então, o centro é sempre mais lotado, quem está apto aí, né, quem está afim, por exemplo, de pegar um ônibus todos os dias e morar um pouco mais afastado do centro, vai ter, né, mais oportunidades, mas quem quer, né, ir de bicicleta para o centro ou ir caminhando para o centro, o centro é sempre mais lotado e eu acredito que não vai mudar. Uma outra coisa é que quando voltar o turismo, o Airbnb vai voltar, o Booking.com vai voltar e, com isso, também muitas das casas que estão disponíveis e não é que abaixou o preço dos aluguéis hoje em dia, não, tá? Os aluguéis continuam iguais e também não tem muita disponibilidade, não mudou muito, então, eu acredito que essa dificuldade vai ser a mesma sempre, para ser muito honesta com vocês. Então, acomodação falando, né, em valores, localização e oferta, eu acredito que vai ser muito similar ao que foi a todos os outros anos, que é sempre, sim, uma luta na Irlanda conseguir acomodação. Agora, nos outros países que têm, né, muitas casas, são países mais jovens, países novos, que têm muito mais ofertas, né, do que tem aqui. Fechado? O segundo tópico que eu coloquei foi emprego para os estudantes. A gente sabe que muitos países oferecem oportunidade, né, para o estudante trabalhar 20 horas por semana e, nesse momento, por exemplo, todos os países estão com uma oferta, tem muito trabalho, tem trabalho, mas isso por quê? Porque não tem muitos estudantes chegando. Quando os estudantes começarem a embarcar de novo, vai gerar, né, e os turistas que também estão começando, tudo isso gera e movimenta a economia. Então, é claro que vai ter mais estudantes, vai ter mais trabalho também, mas é a mesma, eu acredito que vai ser a mesma questão do que foi, né, nos anos anteriores. Aí, a gente pode falar de uma média de dois a três meses para começar a trabalhar. 2019 foi um ano, assim, recorde, onde os estudantes da Atual Intercâmbios passavam pelo Job Club da Jill, da Jillia, e em 20 dias estava todo mundo trabalhando, assim. Então, eu prefiro colocar, né, depois agora dessa fase que nós estamos passando, que no futuro, né, no próximo final desse ano, em 2022, 2023, acho que nem em 2023, vamos falar de 2022. A gente precisa ter aí, né, as reservas financeiras para encarar aí um período de busca de trabalho de um, dois, até três meses. Pode ser antes? Pode ser antes. Tem gente que até no dia seguinte começa, mas vai ser tudo muito novo, tudo recomeçando, sabe? Hoje, por exemplo, tem muito emprego. Hoje tem placas de emprego em todos os lugares, os sites, muitas vagas reabrindo. Uma coisa interessante também, que eu queria falar para vocês, é que essa preocupação de não ter trabalho, sabe? As coisas mudaram muito. Quando eu cheguei em 2009, na Irlanda, não tinha emprego, tá? E não tinha emprego, eu comecei a trabalhar com 28 dias, porque eu não fiquei sentada esperando nada cair do céu. Fui atrás, imprimi todos os currículos que vocês imaginavam. Não tinha dinheiro nem para imprimir. O currículo inteiro, eu cortava o currículo no meio, sabe? Era metade, metade, para render a folha. Mas naquela época não tinha internet, não tinha todas as modernidades que nós estamos vivendo, né? A inteligência artificial, era bem diferente as coisas. Agora, eu acredito que vai ser bem diferente, sim. E a aceleração está acontecendo, né? A gente já está vivendo num mundo que é diferente, com mais oportunidades, com mais empregos. Então, eu não acredito que vai faltar emprego, por exemplo. Pode ser que demore um pouco mais para conseguir. Diferente de 2019, que a galera começava a trabalhar com um mês, por exemplo, tá? E isso eu estou falando em todos os países, todos os destinos. A terceira dificuldade que eu coloquei aqui é a questão de sair zeradissíssimo de inglês do Brasil. Tem muita gente que tirou esse período, né? Que não embarcou e deu um gás no inglês. Até muitos intercambistas da Vital Intercâmbios aproveitaram as aulas que nós temos gratuitas, semanalmente, com a Excellent College lá no Brasil. E muitas pessoas estão se preparando. Então, eu recomendo que você saiba falar um tiquito, tá? Porque vai ser acirrado. As disputas para conseguir trabalho serão acirradas. Então, quando você sair agora zerado, zeradérrimo, zeradérrimo, você pode demorar um pouquinho mais para se desenvolver do que aquele que já está um pouquinho mais à frente de ti. Entendeu? Então, muitas pessoas aproveitaram esse período para estudar. Parabéns, sabe? Well done. E eu acho que vai ser uma dificuldade, sim, para quem sair com zero, 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 zero. Nem tipo, how are you, sabe? My name is. Tipo, precisa ter uma noção, pelo menos do início, sabe? De perguntar, de pedir obrigado, de saber se... Falar quem você é. Pelo menos para... Só para você não passar necessidade, saber pedir um frango, sabe? No avião. Um pouquinho, gente. Nada... Não precisa estar fluente. A gente sabe que no Brasil é complicado ir na escola de inglês uma vez por semana e depois você não tem mais contato com o idioma. A gente sabe que é complicado. Mas sabe aquele pouquinho? Aquele tiquinho? A quarta dificuldade que eu coloquei aqui foi a aprovação de vistos. Eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, sim. Antigamente, vistos da Austrália, da Nova Zelândia. A gente sempre teve uma demora muito grande no visto da Espanha e do visto da Irlanda. E eu acredito que isso não vai mudar nesses países da Europa, por exemplo. Não vão ficar mais rápidos. Eu acredito que eles vão ficar até um pouco mais demorados. E os vistos, por exemplo, da Oceania, eu acredito que o tempo de processamento, Canadá também, pelo menos nessa pré-abertura aí, vai demorar um pouco mais. Se demorava, por exemplo, 30, 60 dias, então é melhor se programar aí para ter um atraso, uma demora maior na aprovação destes vistos. Combinado? E quinta dificuldade que eu coloquei aqui, não é uma dificuldade, mas eu acho que é um alerta. A gente vem, nós estamos vendo, né, que esse movimento que o mundo está passando, as coisas mudaram muito e muitas pessoas, né, o desespero faz com que pessoas façam coisas, às vezes, que não sejam corretas. E eu vejo, sabe, cada vez mais um exemplo que eu queria falar aqui, que é realmente um desafio, porque muitas pessoas saem do Brasil com o intuito de fugir, por exemplo, da violência, né? É um dos motivos. Eu saí do Brasil para fugir da violência também, porque eu já fui sequestrada, uma vez eu já fui assaltada, aí eu tive uma faca enfiada na minha costela. E aí, hoje em dia, a Europa, por exemplo, ela não tem, ela não é a Disneylândia, sabe? Até na Oceania já estão acontecendo coisas estranhas, né? Falando em questões de violência mesmo. Então, assim, falando um pouquinho de furtos, de roubos, de assaltos, a gente tem casos, né? Hoje, por exemplo, eu estava assistindo a TV, um menino de 14 anos assassinou um pai de família de 43 na Inglaterra e ele está sendo julgado. Olha a que ponto nós chegamos, sabe? Então, esse é um alerta, é um desafio grande de você saber que você não está no Brasil e não é porque você não está no Brasil que você tem que relaxar e não se cuidar e achar que está seguro, porque ninguém mais está seguro em lugar nenhum. Então, isso com certeza é um desafio grande, né? E não só na Europa. Um dos meus melhores amigos, por exemplo, estava em Berlim há mais ou menos uns 15 dias atrás. Ele estava andando na praça e ele foi atacado por um morador de rua que quase matou ele. Do nada, assim, sabe? Então, assim, provavelmente um morador de rua que não estava em sã consciência, né? Porque do nada ele atacou. Então, a gente precisa, nós precisamos estar alertas a todo momento. Meninas, por exemplo, que vai viajar para o leste europeu, não recomendo que pegue ônibus sozinhas. Até mesmo quem vai hoje em dia para a Oceania já precisa ficar alerta, porque o mundo mudou muito, né? As pessoas passaram por muito estresse, muitas dificuldades. Então, eu acho que esse é um dos desafios também. Não sair do Brasil achando que está indo para o paraíso, para a Disneylândia, para um lugar muito seguro, porque não é mais assim, sabe? Em lugar nenhum mais é assim. Um exemplo, a gente vê, por exemplo, na Irlanda, alguns brasileiros que já foram atacados por adolescentes, né? E o detalhe, os adolescentes estão fazendo isso. Só que essa semana foi atacado um esportista aqui na Irlanda do nada. Ele estava passeando na rua, andando na rua, e tomou um soco, machucaram o rosto dele. Do nada, então, e foi adolescente, sabe? Então, assim, o mundo não é mais o mesmo de antes. E esse, com certeza, é um dos desafios. E a gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa falar, sabe? Com abertura mesmo. Que a gente está indo em busca de autoconhecimento. A gente está indo em busca de aprender um novo idioma. A gente está indo em busca de conhecer gente legal, de conhecer países legais. Um exemplo, né? Eu tenho amigos que foram para a França. E essa madrugada, precisaram evacuar as casas onde eles estavam no sul da França, porque está tendo queimadas, assim que fala, incêndios. Então, assim, o mundo, infelizmente, não é... Eu queria que você deixasse seus comentários. O que você acha sobre isso? Eu estou falando besteira. Ou se é realmente, sabe? E também o desafio que você acha. A dificuldade que você acha. O desafio que você acha que vai ser aí nessa viagem, nesse próximo passo, nesse intercâmbio em final de 2021, 2022, 2023. Gente, eu queria só falar para vocês que é um prazer compartilhar informações. São 12 anos fora do Brasil. Eu conquistei muitas coisas com essa minha saída do Brasil. Eu conquistei muitas coisas quando eu comecei a investir em educação. Eu tive empregos muito bacanas no exterior e no Brasil. E, com certeza, vale muito a pena. E vale a pena se você estiver com o seu coração aberto. Vale a pena se você estiver disposto, né? A ver com os olhos, né? Eu falo que são olhos até de amor, assim. Porque você vai passar por situações complicadas e você vai passar por momentos de muita alegria. Eu falo que ser intercambista é que nem um bebê que tem o salto lá do crescimento, né? Um dia ele acorda feliz, sorrindo. Outro dia ele acorda que, ó, meu Deus, por que você me botou nesse mundo? É mais ou menos assim, tá? Então, eu te convido a olhar para dentro de você se você está pronto para essa jornada, se você está pronta para essa jornada. E comenta esse vídeo, compartilha. Até o próximo, porque são dois vídeos de utilidade pública por semana. E eu estou há 12 anos, gente, fora. Eu já vi de tudo. E é um prazer vir aqui e contar um pouquinho para vocês. Deixe os seus comentários de um vídeo que você gostaria, uma dúvida que você tem que você gostaria que eu gravasse para ti. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.